Você faz ideia de quem são os verdadeiros pais do Super Mario e do Luigi? Já tinha ouvido falar deles? Sabe quem são e quais os seus nomes? Alguém pode me explicar que história é essa? Quem não ficou surpreso ao ver no início do filme do Super Mario Bros a família Mario reunida? A grande pergunta que muitos começaram a se fazer é se essa é a primeira vez que eles apareceram em qualquer tipo de mídia. Será mesmo? Ou será que não? Já ouviu falar naquela frase? Eu gostaria de ser tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou? Oh, aí já tá esculachando. A gente suspeita que o Mario pensa a mesma coisa da mãe dele. Então senta aí que hoje a gente vai te contar todas as informações que existem sobre a família dos Super Mario Bros. Inclusive a mamãe dos encanadores mais famosos do mundo dos games. O game do Mario sempre teve em seu título o termo Bros, que nada mais é do que a abreviação em inglês do nome Brothers. Que como você deve saber, significa irmãos. Então a gente pode dizer que o conceito de família é algo que sempre fez parte dessa que é a franquia de games de maior sucesso de todos os tempos. E que agora nos premiou com um excelente filme, recheado de tudo que a gente esperava. Uma história legal, um bom vilão, aventura, muitos saltos, corridas de kart e uma forte ligação entre os dois irmãos. Que Mario e Luigi são irmãos unidos disso a gente já sabia. Mas o que muitas pessoas não faziam ideia é que a família do Mario era tão grande. E a gente pode perceber que ela é maior do que a gente imaginava. Podemos ver um senhorzinho, que queremos ser o vovô Mario. Um outro senhor que se assemelha um pouco com Luigi. Deve ser o tio. E mais um homem e uma mulher, que podem ser seus primos. Mas dentre todos os membros da família, com certeza o que mais chamou a atenção foi o pai do Mario e do Luigi. As semelhanças dele com os irmãos, principalmente com o Mario, são incríveis. Quer dizer, pelo menos dos olhos pra baixo. Com todo respeito aos carecas. Enquanto os dois filhotes puxaram o bigode exatamente como o do seu pai, não podemos negar que os olhos do Mario azuis vieram da mamãe. Se bem que os olhos do pai também são azuis. Mas o da mãe é um pouco mais. E diga-se de passagem, é uma mãe bem amorosa. Já que ela até mesmo dá comida pra esse senhorzinho italiano, que também faz parte da família. Eu diria que esse é o vovô Mario. E temos muitas outras pessoas na mesa. Que demonstra como a família é grande. Como uma tradicional família italiana. Que gosta de comer uma boa massa. Mas algumas dúvidas surgiram na internet sobre se essa é de fato a família original dos irmãos encanadores. Será que são os verdadeiros pais do Mario e do Luigi? Será que essa foi a primeira vez que eles apareceram ao longo desses mais de 40 anos de vida da franquia? A primeira fase da vida de qualquer pessoa é quando somos bebês, não é mesmo? E é fato que muita gente conhece, por exemplo, o Baby Mario e o Baby Luigi. Então, vamos começar por elas, afinal. Essas versões apareceram pela primeira vez no jogo Super Mario World 2, Ilha de Yoshi, lá em 1995. No game, o Baby Mario montado ao fiel dinossaurinho Yoshi, vai em busca de resgatar seu irmão, o Baby Luigi. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, em um flashback do próprio Luigi, ele e Mario apareceram em suas mini versões infantis. O que é uma clara alusão e homenagem a esse jogo, que foi um sucesso na época. Sempre lembrado como o único e memorável. E é exatamente esse jogo que nos mostra pela primeira vez um pouco da família de Mario e Luigi. No início do game, podemos ver uma cegonha trazendo os dois bebês irmãos juntos. Lembrando que Mario, apesar de mais baixinho, é mais velho que Luigi. E por isso, sempre se sente na obrigação de resgatá-lo. Quem é irmão mais velho, com certeza, vai entender. Nesse mesmo jogo, quem chegou até o final conseguiu ver o momento que a cegonha entrega o pacote. Mais especificamente, aquelas duas pequenas crianças narigudinhas. E pela primeira vez conseguimos ver os pais do Mario. Ou, pelo menos, parte deles. A gente consegue ver os pés tanto da mama Mario, como do papa Mario. E um detalhe muito importante pode ser percebido. Na verdade, dois detalhes. Primeiro, a mãe do Mario usa vestido, assim como no filme que foi lançado agora. Ou seja, confere corretamente. Mas o segundo detalhe é bem interessante também. A cor da roupa do papa Mario é marrom. E adivinha a cor da roupa do paizão dos encanadores no filme? Se você falou marrom, acertou. Isso prova que, de fato, a Nintendo considera a ligação entre o game de 95, que foi relançado em 2006, em que pudemos ver claramente os detalhes das roupas dos dois, e sua relação com o filme lançado agora, em 2023. Mas também temos outros momentos em outros locais que também podemos ver os pais do Mario. Se liga só. Na verdade, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Um anime japonês lançado em 1989 nos mostra um dos pais dos irmãos pela primeira vez. O anime se chama Super Mario Isumboshi. Ele é baseado em um conto japonês que fala de um casal que queria muito ter um filho. E depois de muito tentarem, tiveram um bebê com dois centímetros e meio. Pensei que fosse maior. Mais ou menos a história do pequeno polegar, só que adaptada pro Mario. Tudo bem que o Mario é baixinho e tal, mas forçou a barra, né? O fato é que no decorrer desse anime, na verdade, OVA, o minúsculo Mario é visto perto dos pés da sua mãe. E em outro momento podemos ver o papai Mario segurando o filho em suas mãos. E olha só o que dá pra notar. Vemos o característico bigodão, que ficou comprovado ser marca registrada da família toda. Menos da mãe, é claro. Além de dar pra perceber que as bochechas também são bem rechonchudas. Outra semelhança com o próprio Mario. Como esse desenho não é canônico, já que o Mario não é do tamanho de um polegar, a gente não pode afirmar que essa é a principal referência pra Mama e pro Papa dos Encanadores. Mas também não podemos dizer que foge muito do que vemos no cinema. Nem do que todos nós temos em mente. Eu vou confessar um negócio pra vocês, eu achava que até a Mama Mario tinha bigode. Deve ser porque no desenho do Super Mario Bros, quando o Yoshi nasce, ele acredita que Luigi era sua mãe. Voltando às aparições dos pais de Mario e Luigi, eles aparecem novamente. Mas dessa vez em um quadrinho chamado Nintendo Comic System. Em uma publicação chamada Álbum de Família, os primeiros anos. Nela podemos ver três coisas interessantes. A primeira é o Super Popô do Super Mario. Essa eu não podia deixar passar. A segunda é que o Mario já nasceu com cabelos embaixo do nariz. E ainda criança ele já tinha seu bigode completamente desenvolvido. O que é que a senhora tá colocando nesse macarrão, Mama Mario? Em outro momento, vemos as aptidões de Mario como encanador desde pequenininho. E olha só quem tá sofrendo com isso. Pois é, justamente a mãe do pequeno Mario. E essa é a terceira coisa interessante. Os cabelos dela são loiros. Pelo menos quando ela era mais jovem. Mas também podemos perceber que ela tá usando mais uma vez um vestido. O que indica que é uma característica da Mama deles mesmo. Também vemos uma foto do Mario fugindo do pai. Depois de uma travessura com o cachimbo do paizão. Mas essa não foi a última vez que vimos pelo menos a mãe dos dois encanadores. Na primeira e única série live action dos dois encanadores, pelo menos por enquanto. Em um dos episódios chamado Mamma Mia. Vemos o que pelo menos deveria ser uma participação da mãe do Mario no seriado. Como você pode ver, já se tratava de um show de palco. No caso, em um palco de teatro. A gente vê o ator que fazia o papel do Mario saindo pra levar o lixo. Ou alguma coisa do tipo. E no mesmo momento, a Mama Mario chega ao apartamento e é recebida por Luigi. A gente vê que se trata do mesmo ator. A grana devia tá curta, né? A gente entende. Mas pelo menos dessa vez a mãe do Mario tava como eu imaginei. Com um bom e belo bigode italiano. Assim que ela vai embora, o Mario volta. Coincidência, né? Era tudo mentira! Depois de todas essas aparições, a primeira vez que a gente pôde ver de maneira completa os dois. Mama e Papa Mario. Foi agora no filme recém-lançado. Nele a gente consegue ver como que a mãe dos dois encanadores é amorosa e cuidadosa com os filhos. Assim como com toda a família. Também vemos como o pai do Mario e do Luigi é também um pouco duro com os filhos. Por causa da profissão que eles escolheram. De encanadores. O que significa que ao contrário do que muitos pensavam, eles não herdaram essa profissão do patriarca. Mas quem sabe não passam ela pros seus filhinhos no futuro, não é mesmo? Quanto aos nomes deles na série de live action, é falado que o sobrenome de solteiro da mãe dos dois era Riface. Se isso é canônico ou não, a gente não pode afirmar com certeza. Mas algumas referências a essa série foram feitas no filme. Como por exemplo a semelhança na música, que é um rap de abertura da série. E a música de propaganda da empresa dos dois irmãos. Com relação ao nome do pai, até o momento a gente não sabe nada sobre isso. Mas quem sabe se houver uma continuação, e esperamos que tenha, a gente não consegue mais informações, não é mesmo? Essa foi a verdadeira história dos pais do Mario Bros. Suas aparições em todas as mídias que o Mario esteve e suas características principais. Mas e aí? Conta pra gente se em um próximo filme a gente vai ter mais detalhes da família do Mario e do Luigi. Você acha que vai ter uma continuação do filme do Mario? Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!